E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o mundo escondido dos dragões que vimos no terceiro filme de como treinar o seu dragão. Não só dele, mas também sobre outras coisas que talvez você não saiba. Tá curioso? Então assiste aí! Antes de tudo, eu queria explicar pra vocês o porquê dos meus vídeos estarem com um jogo no fundo. Bom, simplesmente é porque o YouTube meio que dá direitos autorais se você ficar usando apenas imagens. E pra mim não levar nenhum tipo de strike, eu tô colocando um jogo no fundo. Mas eu ia pedir pra vocês não ligarem pro jogo e sim pra minha voz, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hoje eu separei um tema muito legal e que encantou muitas pessoas. O mundo escondido. E antes de tudo, nós vimos no terceiro filme que ele abriga praticamente muitas espécies de dragões, de todos os tipos e de diversas classes. Se você se interessar nas classes de dragões, eu fiz um vídeo especialmente pra isso, falando somente sobre elas, uma por uma. E eu vou tá deixando um card pra quem quiser aqui em cima. Agora voltando no assunto, você sabia que o mundo escondido não é o único lugar que abriga os dragões? É, e os filmes deixam isso bem claro pra nós. Pois em toda a jornada, nós vimos que há em diversos lugares uma espécie de habitat, onde se encontra diversos dragões. No primeiro filme, nós vimos uma ilha com morte rubra e vimos pela primeira vez um lugar onde era abrigado pelo menos mais de 500 dragões. Comprovando a teoria de que o mundo escondido não é o único lugar que abriga eles. No segundo, nós nos surpreendemos quando vimos uma espécie de ilha de gelo, que era um tipo de paraíso e tinha a presença de um besta implacável e da Valka, mãe do Soluço. E no terceiro, nós desbravamos o mundo escondido. Um lugar enorme que parecia ser literalmente um mundo só para dragões. Mas qual o intuito desse vídeo, aliás? Vocês devem estar se perguntando. Bom, o intuito é apenas explicar pra vocês, fãs de como treinar seu dragão, assim como eu, que o mundo escondido não é o único lugar dos dragões. E que existe sim várias ilhas e lugares em que vivem mais e mais dragões. Porém, o mundo escondido é como se fosse o maior habitat existente para os dragões morar. Com uma fauna e flora que foi criada naturalmente e um ecossistema muito organizado e perfeito. E eu não preciso nem dizer, né? Porque vocês sabem que o mundo escondido é um lugar incrível. E o mais interessante disso tudo é que mesmo o Banguela não conhecendo os dragões que moravam lá, quando ele chegou, os dragões se curvaram diante dele. Provando que mesmo morando em lugares distantes uns dos outros, eles se comunicam uns com os outros. E é como se fosse uma cidade, uma distante das outras, porém com a presença de uma conexão incrível entre elas. revelando que o mundo dos dragões é tão perfeito quanto os dos humanos. Bom, o vídeo foi esse. Me desculpem pelo vídeo curto, eu só queria compartilhar com vocês sobre minha visão em relação ao mundo escondido. E se você assistiu até aqui e gostou, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho